Ela caminhava Ela caminhava já sem alegria Queria esquecer logo aquele dia Morrer ao seu filho que ela tanto amava Imundo sepultar ela agora estava A multidão que acompanhava em silêncio Só se ouvia choro, pranto e lamento As lágrimas da perca em seu rosto rolava Enquanto os passos da tristeza ela dava A proporção que da cidade há saído Jesus e a outra multidão ia chegando A multidão da morte era choro e pronto A multidão da vida ia se alegrando Chegando o esquife, conhecendo a história Chegou perto da pobre, viu o bando e chora Livendo seu amor pelo seu filho jovem Acalentou e com a autoridade lhe deu uma ordem Não chores, mas o menino continua morto Não chores, mas eu perdi meu bem mais precioso Não chores, porque ainda há uma esperança E ela não morreu Não chores, mas não achei que está tudo acabado Chores, mas o meu filho será sepultado Não chores, porque quem te ordena se acalmar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, o dono da vida Sou eu, quem ressuscita Sou eu, o que te renova Sou eu, o que te aviva Sou eu, quem julga o choro Sou eu, quem dá sorriso novo 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 E eu cheguei na cena Desde o funeral E eu vou ordenar Ei, menino, me ouça E faz o que eu te digo Pois não é o mortão Que está falando contigo Quem está te ordenando Até o vento conhece Então não perde tempo Se levanta e obedece Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta O medo não levanta A multidão da glória Dizendo nem profeta Deus nos visitou agora O povo que chorava Agora se alegra E lá no cemitério O funeral espera O portão na cidade Agora é céu na terra Ninguém entende nada O velório vira festa Jesus chegou na cena E mudou a história Ele deu vida ao moço E te dá vida agora Hoje ele transforma Esse melório Em culto de vitória Oh, somos a voz de Deus Dizendo Agora eu falo Com meu povo na terra E quem está Bratando é o general de guerra Hoje eu quero enxergar A minha igreja O que impede Então não perde tempo Te levanta e obedece Levanta e adora Levanta e adora Levanta e exalta Levanta e na glória Eu abro os teus olhos Arrebato tua alma E te faço enxergar A minha glória Nessa casa Hoje eu cheguei na cena E mudei na cena E mudei na história Vem viva ao moço Não te duvida agora Hoje eu transformo Esse teu melório Em culto de vitória Não chores Não chores Ei, menino, me ouça E faz o que eu te digo Pois não é um mortão Que está falando contigo Quem está te ordenando Até o vento conhece Então não perde tempo Se levanta e obedece Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta O meu irmão levanta A multidão da glória